E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. Não deixe de se inscrever aqui no canal, assim toda vez que tiver questão nova você vai receber uma notificação. E aí, aproveito pra agradecer duas pessoas que me avisaram. Quando eu postei essa questão, tinha um pequenino erro nas contas. Aí eu tirei o vídeo do ar e tô colocando novamente. Eu queria agradecer essas duas pessoas que me avisaram. Eu esqueci de pegar o nome, desculpa. Mas eu agradeço muito. Tem muita gente que me avisa, às vezes, de algum deslize no vídeo. E eu coloco o vídeo novamente de uma maneira que todo mundo entenda pra que ninguém cometa erros na prova. É por isso que eu publico todas as questões, fazendo questão de fazer tudo passo a passo. Pra que ninguém se perca, não fique com dúvida e não tenha medo de matemática, certo? Obrigado, galera. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver. E depois você vê a resolução. Foi! E aí, consegui resolver? Essa questão é bem tranquila. É aquela de equação do primeiro grau, com sistema. É, vamos já ler o enunciado e colocando aqui. Tirando do português e passando por matemática. Leia o enunciado com calma, vá colocando as coisas passo a passo pra depois fazer as continhas. Então vamos lá. Uma pessoa foi a uma papelaria com 20 reais para comprar canetas, todas de mesmo preço. Vamos anotar duas coisinhas, principalmente o valor. Então foi com 20 reais e as canetas têm todas o mesmo preço, independente de qual caneta comprar. Então tudo igual, tudo o mesmo valor. Continuando. Ao chegar à papelaria, constatou que se comprasse quatro canetas e um bloco de anotações, gastaria exatamente os 20 reais. Mas se quisesse comprar somente seis canetas, não seria possível, pois ficaria faltando um real. O valor do bloco de anotações era. Então tem dois cenários de compra. A primeira parte é assim, se ele comprasse quatro canetas e um bloco de anotações, gastaria exatamente 20 reais. Vamos anotar isso. Então, quatro canetas mais um bloco, B, é igual a exatamente o valor que ele tem, 20 reais. E a segunda parte do problema é assim. Mas se quisesse comprar somente seis canetas, não seria possível, pois ficaria faltando um real. Ou seja, são seis canetas, mas esse valor não dá. Tem que tirar um real daqui para que dê os 20. Então, seis canetas menos um real é igual a 20, exatamente aqui. E isso aqui já é um sisteminha de equações. E a pergunta do problema é exatamente a letra B do bloco. Ele quer saber o valor do bloco. Então, como que a gente resolve isso? Vamos pegar uma das duas equações. Por aqui, a gente já encontra a letra C. Então, vai ficar aqui. Vou copiar. Aquela velha história. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, 6C vai permanecer aqui. 6C. Esse menos um que está negativo vai passar para cá. Positivo. Então, vai ficar 20 mais um. 6C. 20 mais um. 21. Esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo. C igual a 21 dividido por 6. C igual a 21 dividido por 6. 3,5. Agora, a gente tem a letra C. As canetas, cada uma delas custa 3,50. Agora, a gente quer saber o valor do bloco. Vamos copiar essa equação aqui. Aqui. 4C, que cada caneta custa 3,5. Então, 4 vezes 3,5. Mais o bloco, que a gente vai descobrir, igual a 20. Mesma coisa. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Mas, primeiro, vamos fazer essa conta. 4 vezes 3,5 vai dar 14. Mais B. Igual a 20. Agora, sim. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. B igual a 20. Esse 14 que está positivo vai passar negativo. B igual a 20 menos 14 vai dar 6. Então, quer dizer que o bloco custa 6 reais. E essa era a pergunta do problema. Está na alternativa B. Certo? Espero que você tenha entendido essa questão. E se você viu novamente, quem deixou o recado aqui, que tinha errado, foi exatamente nessa parte aqui que eu errei. Foi um deslize, mas o resultado final deu certo. Mas tinha um pedacinho, uma particularidade que ia confundir muita gente. Para quem me avisou, muito obrigado. Peço que deixem nos comentários aqui, que eu vou agradecer vocês num próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de dar aquele joinha, se inscrever no canal e acompanhar as próximas questões. Muito obrigado e tchau! Tchau!